e aí pessoal tudo bom vou mostrar para vocês aqui na sequência é que eu fiz a troca do óleo das bengalas em casa tá vou falar do tipo de óleo que eu usei e mais ou menos um passo a ida dessa troca em casa de maneira bem bem rápido e tranquila e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal